Deixa eu continuar no assunto Monark. O que acontece? Antes, acreditava-se que o YouTube era uma plataforma livre, né? Eles diziam que era. Isso. Eles diziam que era. Aí, quando percebeu, o Monark foi pro Humble, que também excluiu os vídeos dele e também acabou. Inclusive, o Humble saiu do Brasil, né? Menos o motivo de tirar, podia deixar. Já que não tá no Brasil, por que não deixa, né? Então, mas aí o que acontece? A justiça, o YouTube é uma plataforma que tá sediada lá nos Estados Unidos, mas a justiça brasileira alcança. Teve uma decisão da justiça brasileira ordenando que retirasse de um cara residente nos Estados Unidos? Será que teve isso? Teve essa decisão? É porque os vídeos dele, eu não sei, mas assim, agora que ele tá lá, hospedado lá, vai hospedar o vídeo lá, tudo bem. Mas esses vídeos todos que foram tirados, foi por isso, né? Não sei, teve decisão judicial em quanto a relação a isso? Por que que o YouTube tirou? Não sei. Pode ter sido um pedido informal. Eu tô achando que é decisão judicial. O Google não dá master key de tudo pra Receita Federal, pra Polícia, pra todo mundo? Eles não dão master key sem a decisão judicial? Dão ou não dão? A galera toda da Polícia Federal, de Receita Federal, de Abin, todo mundo não tem master key do Google, de todo mundo, de YouTube, de negócio, e tem decisão judicial, os caras dão de boa. Ele pode ter pedido politicamente, não é isso ou não? Uma solicitação, um ofício de delegado, sem autorização judicial a essas empresas de não dar um monte de informação ou não? Imagine isso, Supremo Tribunal, hein? Quando um delegado faz um ofício pra uma empresa de operadora de telefonia, ele dá tudo que ele pode dar, que não há sigilo legal, não é isso ou não? É. Imagine um ministro do Supremo, hein? É. Tô falando de um delegado, um delegado de polícia do interior. Mas aí, cara, o que acontece? Sim. Entra no argumento que a plataforma é dos caras, você viola... Não, mas tem tempo, você tem um contrato, não é isso? Você tem um contrato, você trabalha ali. É isso, você pode fazer o que você quiser. Mas em um lugar que tem lei, você faz o que você quiser e você vai pagar as consequências dos seus atos. A questão é que a gente vai descobrir, mais uma vez, se os Estados Unidos tem lei ou não, né? Então, aí vão dizer que a justiça é competente aqui no Brasil. Como? Se o cara não reside mais lá? Se o cara tiver asilo político, é reconhecimento do governo que ele sofreu perseguição. Ele não tá com asilo político. Uma galera pegou, como é o nome daquela juíza lá, uma galera pegou o asilo político, não foi? Será que ele não tá com o asilo político? Se o governo americano decidiu, mesmo que não seja através do judiciário, se o executivo, o governo americano, reconhecer que ele foi um asilo político, vai ter que reconhecer que esse processo é uma perseguição, não é isso? E que o Google foi compasso dessa perseguição, não é? Rapaz, isso pode dar uma indenização pra eu estar lá, não pode não? Pode ganhar um dinheirão, hein? Se a justiça for cega, né? Se fosse ele, eu não contrataria nem um advogado que me cobrasse um real. Só faria contrato de fim, isso é meio a meio, não é isso? Um escritório bom, que já tem um histórico bom na região da Flórida lá, né? Faria um contrato de fim, bem alto. E fica o recado, né? Se aconteceu com o Monark, pode acontecer com o Monark. Porque é o seguinte, uma coisa é você ter um processo que você tá respondendo, ter ampla defesa, contraditória e tal. E outra coisa é tirar o nome do ar. Outra coisa é simplesmente, acabou. Aí você vai ter que recorrer à justiça. No Brasil não vai ganhar. No caso dele, né? Especificamente. E talvez no meu, no seu, também não ganhe, né? Eu nem tenho canal. Eu nem tenho canal. Como é que eles vão derrubar meu canal? Eu já tô saindo, eu tô entregando. Já tem até data, tem seis meses de validade em minha rede social, não é isso? Agora eu quero ver você derrubar meu nosso Nostr. Nostr, eu quero ver derrubar. Aí eu vou achar, eu quero ver. Tá desafiado. Igual, como é o nome do cara, como é o nome do Fraga. Eu quero ver você pegar meus bitcoins. Eu não quero ver você pegar meus bitcoins, não. Eu quero ver você derrubar meu perfil do Nostr, não é isso? Esse eu quero ver. É, o problema é o histórico, né, cara? Se você não tem os vídeos, você não consegue nem os pedaços lá. Não tinha que ter feito o histórico, deixar tudo lá, que é de graça, inclusive. O nosso primeiro podcast. Será que ele não tem? Será que ele não tem? O nosso primeiro podcast. Se a gente perde o arquivo, a gente pode fazer mais cinco podcasts. Nunca vai ser igual àquele primeiro. Mas aí, a galera já tem, viu? Eu acho que tem um montão de gente que trabalha com acerva. Esses meninos dos cortes tem tudo fisicamente em HD, tudo, né? Eu acho que eles estão bem preparados. É, o HD queima, né? Não, mas vários caras tendo vários HDs para queimar todos ao mesmo tempo, né? Hein? Sim. Porra, hein? Então, o Renatão vai ser o Daniel Fraga, ponto dois. Vamos ver, né? Eu não sei. Talvez o exemplo do Daniel Fraga conseguiu se picar, sumir sem ser preso nem nada. Vamos ver se vai dar tudo certo comigo também, né? Agora, quando o Monark vai para lá ou você for também qualquer outra pessoa os caras nunca vão te deixar em paz, né? Porque em tese ele está em liberdade lá. Mas vão dizer que ele invadiu com divisa, com dinheiro, com essas coisas todas e o governo... Eles invadiu com divisa? Não, não sei. Ele não comprou bitcoin? Mais de tudo? Todo o patrimônio? Ah, ele deixou 300 contos no Nubank, não foi? Devia ser o giro mensal do cara, né? É. Você ia deixar no banco o dinheiro que você costuma gastar em 60, 90 dias no máximo, não é isso ou não? É, pode ser. Devia se o cara está com a renda de 50 pau, fora anunciante. É isso, 50 mil dólares. É natural que o cara tenha um mês de salário parado, não é não? Sim. Porque inclusive é o que ele deve ter o giro mensal, não é isso? Sim. É. É foda imaginar, né, cara? Que plataforma que estão lá nos Estados Unidos, né? Google... Rapaz, desculpa interromper. Rapaz, você viu que apreenderam mil reais na casa do deputado, bicho físico? Os caras foram fazer uma busca e apreensão na casa do deputado e apreenderam mil reais. Como é o nome do cara que diz que é envolvido com o negócio do negócio de hoje de janeiro? É o Jordi? É proibido ter mil reais em casa? É o Jordi? Teve busca na casa de 100, 100, 100. É mil reais? Que porra é essa, velho? É proibido ter mil reais em casa? Um deputado não pode ter mil reais em casa? Qual o interesse policial pra buscar mil reais na casa do cara? Ah, mas chegou num ponto que é proibido. É suspeito de crime ter mil reais em casa? Que porra é essa, velho? Como é que não xinga numa situação dessa, velho? Na moral, não tem, velho. O que? Não, e o foda... Eu descobri, interromper, mas essa tinha que ser registrada, né? Ou não? Foi pior do que o cara lá, o parente do Bolsonaro que diz que escondeu a nota do ano, esconder o nome, não, 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 não. Não teve o cara lá? O senador, não é isso? Chegaram na casa do cara, o cara, da Incompensão Federal ele encontrou uma grana, acho que foram cinco mil reais no ano do cara, não teve uma conversa dessa? Não lembro. Agora... Nova conotação é dinheiro sujo, tá vendo? Mas diga... Na casa de um tinha cinquenta e duas melhores, na casa de outro tinha mil reais. Porque teve um deputado com cinquenta e duas melhores, né? Não, aqui em Salvador eram cinquenta e dois milhões de reais e mais trinta milhões de dólares e não sei quantos milhões de euros, não é isso? Não teve isso? É. É foda, né? Pô, mil reais... Tá de boa, mas ele mudou, ele tá do lado certo agora, ele tá do lado certo, tá beleza, não é isso? É. Isso mostra a tua honestidade, pô, que o cara é bolsonarista e nem por isso você vai... Não, pô, mil reais que porra é essa? Até um vagabundo, até um ladrão, se o cara não roubou ninguém comprovadamente, ele não roubou cédula de real, qual é o suspeito é que o cara tem mil reais em casa? O cara tem mil reais. O cara tem mil reais em casa? Um cara que tem... Quanto é que ganha um deputado, bicho? Hein? Quanto é que ganha um deputado? Quarenta e três milhões. Mas é isso, as empresas, as grandes empresas globalistas, elas são, é isso que eu tô dizendo, esses presidentes aí, eles não são os cabeças, eles são marionetes. Google, Alphabet, como é que chama? É... Facebook, Zap, esses caras entregam informações aos estados gratuitamente, sem autorização judicial, porque os estados são mandados por eles. Por eles, esses caras estão mais ligados a quem manda no mundo do que os governantes. Esses caras dão master key de tudo. Esses caras dão master key de tudo, de tudo. é isso. Quem é que não sabe disso? Que os caras lêem seu e-mail, você quer ter um e-mail de finanças, que você fale coisas privadas? Procure lá, Protomeio na Suíça, procura tuta nota, tem dezenas de serviços de e-mail que dão uma privacidade. Vai ter outras pessoas que vão ler seu negócio, mas que são pessoas de um outro nível de inteligência, né? Não vai ser pelo menos o cara da Receita Federal da esquina aqui, né? É isso, irmão. Ó, fechamos, cara. Minha honra. Ó, cara, muito obrigado. Me perdoa, eu tava de low energy hoje, mas rapaz, segunda-feira eu tava bem pior, viu? Olha só, nosso próximo encontro não será em Salvador, tá? Vai ser pra fechar daqui a uns seis meses, né? Vai ser em Brasília, no Rio, tu escolhe. Brasília, vamos pra Brasília. O Rio é muito perigoso, não é isso? É, pode ser. Brasília e se você quiser ir acompanhado da esposa, beleza? Vamos passear lá. Só vamos fazer um acordo com ela antes pra ela ficar no spa tranquilo em casa. Tem que socializar. Pra gente poder lascar sete horas tranquilo de podcast sem que eu... Sem aborrecimento, sem cara feia, não é isso? Não, ela não tá de cara feia, mas assim, quem não tá aqui na conversa sofre, pô, né? Então acompanhar é muito difícil, cara. Então nós vamos fazer sete, oito horas de podcast lá em Brasília que vai ser a despedida do 38. Sim, senhor. Daqui a seis meses. Tá marcado. Fechamos tua rede social oficial. Qual que é? Arroba R38TAO. É fácil, não é isso? Fácil. Ô, mano, volta. Tem que botar esse link aí, cara. São seis dígitos, não é isso? Seis dígitos. É porque se você botar muito dígito, o cara bota um caractere no meio, não é isso? Sim. No final, não sei o quê. É, eu tenho o Instagram, eu tenho o Twitter. Agora, esses meninos, pô, tem muito mais seguidor do que eu. É. Tanto, os caras tem Cocoa e TikTok, mesmo no Instagram, no Twitter, tem um monte de perfil que tem mais seguidor do que eu. É porque você não engaja, você não posta igual a ele. Nada, nada. Inclusive, no Telegram, se você escrever Renato Amoedo, aparece os cinco grupos de golpe. Tudo grupo de golpe. Nunca ofereci cheatcoin, nunca ofereci negócio de mande meu dinheiro que eu vou mandar em dobro. É foda. Porra. Inclusive, o livro, a primeira página do livro diz, não ande dinheiro, faça sua autocustódia, não é isso? Ó, eu vou dedicar as minhas 15 horas para assistir tudo e aprender. Será que na próxima já vai ter refírio e tal? Já vai ter código de desconto para a galera? Vai ter, vai ter, vai ter. E eu vou aqui, ó, mais uma vez ler o maior valor em Satoshi, o camarada falou. Ele mandou 12.500, equivale a 5 dólares. Ele mandou 3 oitão, vai palestrar em Arassatuba, São Paulo, no Instituto Liberal de Alta Noroeste. Será imperdível. Vai estar lá? A passagem está comprada já, vou olhar Arassatuba, acho que é o último dia desse mês. Vai passear lá. Que maravilha. Bom demais. Então é isso aí. Rapaziada, fechamos. Mais um dia. Pô, hoje, acho que foi mais difícil ainda para mim, cara. Peço desculpa aí para quem achou que eu não desempenhei um bom trabalho aqui. Eu fico satisfeito pela audiência, fico satisfeito para o Renato ficar 5 horas falando, tá bom? E eu acho que o melhor que eu posso fazer aqui é trazer o Renato e deixar ele à vontade e ele falar. Naturalmente, se eu conseguisse acompanhar a capacidade de raciocínio dele, seria melhor. Mas ele tem várias entrevistas, né? Então tem várias opções. Tem Renato aí na internet com um monte de gente. Eu fico satisfeito e feliz da gente aqui no canal conseguir ter a oportunidade de estar com o Renato e do nosso jeito, né? Com a nossa capacidade de fazer, de produzir o conteúdo, a gente alcançar uma audiência de 6.500 pessoas ao vivo igual foi hoje. Acho que já batemos em torno de 70 mil visualizações só no ao vivo. E vamos para mais aí bastante corte de Renato 3Oitão. do nosso jeito Fala Glóvia de ser. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o teu like, deixa a tua inscrição no canal, comenta quando acabar essa transmissão aqui, o que que tu achou. Obrigado pela tua paciência, vamos nessa. Eu sou o Fala Glóvia, você tá no Fala Glóvia Podcast. Tamo junto e Fala Glóvia.